E aí pessoal, esse aí é o maribona fispa, o pessoal chama maribona de capucco, ó, eu tô bem pertinho, naquele negócio, se não chegar tão perto, não há tanto risco, aqui estou passando direto indo do mato, até carnívoro, aí ó, vê se a gente consegue, eu tô na linha de voo dos bichos, e aqui o pessoal já quebrou aqui batendo nesses bichos, aí ó, aí ó, aí ó, ferroda disso aí, né, aí, isso aí é da, é ferroda disso aí da febre, vendo, esse bicho aí é potente, isso aí é o que a gente chama maribona de capucco, isso aqui é da água que vem pra morrer, vendo aí, mexendo aí, o barulho dos assos deles, mas se não mexer, o problema todo é a gente mexer com eles, olha aí, olha o bicho aí, então pra quem não conhece, não conhecia uma vespa, das vespas, não faz mel, faz o ninho assim, é uma vespa social, isso aqui é mais, acredito que vai doer mais, é mais valente, do que a vespa mandarim, aí ó, vamos sair que já passamos dos limites, tem aí, ó, aqui ó, buraco todo, não é recomendado fazer isso aqui não, beleza? Vamos embora. Fodeu, tava passando o carro aqui, eu parei, isso já já era de encontro, o barulho do carro, vamos com o motor a pé, é mais tranquilo, então lá, fechamos, o buraco aí, o buraco aqui é um negócio de água, só que eu acho que tá quebrado isso aqui, lá, embaixo, tudo é mata ciliar, aqui é o que chama baixio, brejão, e ali é a mata ciliar, ele tá deixando todas as árvores que tem ali, ali tem muquim, ipê, é, tem gazeira, tem uma planta chamada bálsamo, sabonete, o cipó, as árvores de beira de rio estão todas ali, ó, e ali a gente não sabe, ali tem um rio, que é o riacho de Morelândia, agora, ali eu tava vendo, tô vendo com meu primo, ali o irmão dele tá queimando tudo, não tá aqui ligado, fazendo coisa errada, isso aqui fosse meu, eu ia plantar isso aqui só de árvore dentro, ia pegar muda só de, braú, narueira, rangico, ipê também, óbvio, ela tem um pé de cajuleiro, ia plantar aqui tudo pra ficar uma mata, lá na frente, era uma mata, era parte de uma mata grandinha aqui, aqui tinha muita mandaçaia, quando era criança, mandaçaia, outras abelhas, abelhas brancas, aqui era muito bonito, eu já fiz vídeo aqui, e aqui no pé de alto, que a gente chama, pé da chapada, que é assim que a gente chama, aí abaixou a parte lá, muito comum aqui, olha, é chique-chique, é uma das cactáceas, agora, a regeneração das plantas, é um negócio muito forte, a gente vai ver, olha aí uma braúna, já, quando os carros passam, apoia que faz, a estrada, então, aqui é uma braúna, já tá crescendo, já tá junto com a cerca, a gente tá deixando, olha aqui, o chique-chique, é uma das plantas, das cactáceas, do semiárido, que bota esse fruto, esse fruto é comestível, tá, não só para os passos, o humano também, muitas vezes, olha, olha lá dentro da roça, tem um monte lá dentro, ele é bom, é um doce, não é um doce muito, enjoativo, é um doce bom, um doce gostoso, tá, aí tem muitos, muitos chique-chique, e aqui a parte de cima, aqui a mata, uma meleira, ali na frente, onde eu boto as ratas, aqui que eu falei, tem muita jurema preta, eita, esqueci, eu trouxe um cimento, para jogar aí nessa capoeira, esqueci, isso aqui é jurema preta, já, é a mimosa, a particularidade dela, é que ela cresce rápido, e que ela, recupera solos degradados, é o caso desse, tá, estão olhando aí tudo, aqui outra cactácea, que é o mandacaru, ali é uma cerca viva, que é a cerca do mandacaru, está florando, isso aqui, pé de joar, coisa também típica do, semiado, muito importante, bem ali, debaixo daquele cajueiro maior, são dois do lado direito, mas tem uma cacimba, que você cava, 1 metro e 70, não chega a 2 metros, e a água ali, é de excelente qualidade, é tipo uma água mineral, é um, segundo veio um estudioso aqui, um dia, um geólogo, é uma fenda, é um lençol freático, mas passa na superfície, passa muito junto, é no subsolo, mas em pouca profundidade, beleza? e aí, O que é isso?